Erguer o estandarte YOLO! SPARTA! É isso? Chuta! 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 Credo, que isso? Cadê minha arma? Estou desarmado Só quero um carinho Uhuuu! Ainda bem que elas voam Se for dependendo de mim o jogo acabava aí Não tem como prosseguir Então teoricamente o jogo quer que eu continue Ok Obrigado por me deixar em cima de uma fogueira Podia me deixar na fogueira do final do jogo inclusive Mas tudo bem Tem dois bracinhos saindo Você está vivo Certeza Não confio em nada nesse jogo Vai levantar todo mundo para me bater aqui O que? Por favor, me dê a morte Encontre a minha fogueira Como é que é a história aí, meu filho? Oh 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 Então é verdade Um campeão de Ash Como eu vivo e respir Estar na sua presença É uma grande honra Eu sou Yol de Londor Um pilgrim, como você pode ver Só que... Algumas vezes eu falo de morrer Como eu fui ordenado Bem, talvez minha chamada Lá em outro lugar Diga, campeão de Ash Como a ideia de me levar em um serviço Te atrapalhar? Eu tinha que ser um procurador Não Então vamos, mano Vamos Oh Eu sou honrado Realmente Eu deveria ser morto Mas você me ofereceu um propósito novo Eu Eu, Yol de Londor Do solemnly Swear myself Oh, para de jogar os corpos em mim Caralho Peraí Desculpa não olhar o chat agora Mas qualquer movimento É que eu tomo insta-kill Então... Ah, esse cara aqui Esse cara aqui Mate-o Mate-o agora Vem, vem, vem Você não é louco Você não é louco Você não é louco Quer brincar? Filho da puta Filho da puta Ó Damn, boy Um outro de aqueles Unkindled Não? Todos vocês E assim Estão Próciando como Você merece respeito Vivo Não importa Não importa Dizem minhas Dizem minhas Se você tem um Conhecer Se você Veja Um coven Háter Dentro Você Desse Beste De Você É como uma �ura Na frontlines Espera aí, Lucard. Ah, não. Ah, não. Mais uma. Como o cara subiu ali, velho? Eu não consigo subir pra ajudar meu amigo. Ah, velho. Ah, é aqui. Não. Dois contra um não pode. Nossa, Lucard humilhou o cara. Tome, rapaz. Venha, 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 venha. Muito bem, Lucard. Vai se curar? Vai se curar na minha roupa? Não, não vai se curar. Você não vai se curar. Ok, subiu atrás de mim. Caraca, a Lucard é muito sinistra, velho. Caraca, esse Lucard salvou meu hoje o jogo. Caraca, esse Lucard salvou meu hoje o jogo, velho. Esse cara me ajudou muito. Ih, eu bati no cara. Foi mal, cara. Vacilo. Ok, piromante. Ok, ok. Ok, ok. Gente, vocês não conseguem vir enquanto o boss não começar? Gente, é sério que eles não conseguem vir, mano? Wow, meu amigo. O que é isso? Gente, pelo amor de Deus. Mate com fogo antes que se reproduza. Esse bicho é forte pra caralho. Ai meu Deus Mate com fogo Sai um bracinho aqui mano, que porra é essa cara? Morre desgraça Caraca mano, só tem monstro aqui Só tem monstro Todos vocês, monstros Eles são monstros, parabéns mano Puta que parecia a Lucard Esse cara aqui é meu herói Esse cara aqui Você é meu herói Lucard Eu te amo, adeus As coisas feias Ok Então o fogo do primeiro jogo realmente apagou Independente do que você faz Sim, um que me invadiu é a roxa Os dois que me invadiram é a roxa na verdade Dar fornalha, de exposição, conversar Ou era um vermelho, eu nem lembro mais Mas eu sei que a gente ganhou dos dois e foda-se Tinha nome de bot não mano Mas eu sei que a gente ganhou dos dois e foda-se Mas eu sei que a gente ganha dos dois e foda-se É, esqueci do que eu ganhei do boss né O que é que eu ganhei do boss? O que é a alma do chefe? O que é a arte de extrair e coalescer a essência de uma alma Em transposar uma alma A alma do que transforma Sua verdadeira poder transforma para ti O seu objetivo é procurar os louros E ensalá-los O que é que você tem medo? Em uma pequena transposição Agora Ah, oh Não desapareça assim Você me deu-se muito preocupado Mas graças a você Uma epifânia me empurra em cima O que é ali embaixo comigo não? Eu descobriu o riddle desse elevado inscrutável Ué, se você solucionou o que está aqui em cima Alguns dias eu comecei a me preocupar Eu fui para a torre Então eu pensei E aí, de alguma forma, eu acabo aqui Eu não sei exatamente o que aconteceu Tô vendo Tô vendo Sei como é, cara Tô na mesma Você pode me ajudar se quiser Vou ficar à vontade Acho que não Sim, literalmente tá saindo fogo dele Posso ignorar essa criatura horrenda? Posso Que porra é essa? Por que o bicho tá gritando aí? Que porra é essa? 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 O cara veio mesmo Aí é firmeza Só não vai morrer Você não venha fazer barulho daquele bicho do segundo jogo não Porra é que eu odeio aquela porra Demônio da fornalha do caralho 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 É rapaz Você não tinha que pular depois que eu já estivesse lá na frente Eu acho que você tem que colocar as nossas ferramentas primeiro Mas, pelo momento, nós temos um toaster para fazer Segue Brawl Segue Brawl Minha espécie E nossa vitória juntos Brindar Bem Eu vou ter um pouco de dormir A única coisa a fazer, realmente, depois de uma boa toaster Caraca, dorme rápido Caraca Caraca, parceiro Ah, o velho joguinho Pois eu sou perito Bom Aqui tem uma lição válida para vocês Para quem não assistiu Pica Pau Tom e Jerry Desenhos Cartoon Antigo Aprendam uma coisa Sempre que tiver um objeto Que está com a coloração diferente no desenho Este objeto se mexerá Então aponte na tela O que vai se mexer Quando chegar ali na frente Só aponta Está fácil Olha Caraca, mano Caraca, mano Tem alguém ali Alguém? Alguém? Tô aqui Não Minha filha Você não tem ideia do nível de processo que eu ia tomar Ah, não, mano Jogo Não faz isso comigo Não faz isso comigo, cara Primeiro Qual a sua idade? Só para começar FB FB A FB A FB 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 A FB A FB A FB Aí sim Press Edu Biladeiro Valeu pelo follower Seja bem-vindo Oh, me desculpe Eu sou Irina Karim É no PC Estava em promoção na Steam Um tempo atrás A config tá aí A config tá aí embaixo, mano Na descrição do canal A config tá aí embaixo, mano Na descrição do canal Ah, todo mundo quer me servir e é isso aí, mano Só que a galera some Pegue aquele cara da ponte lá primeiro que queria morrer Vai até amanhã, tô com uma vontade imensa de julgar Mas não vai rolar Ah, caramba, roda no low, mano Põe no máximo low possível que você tiver aí e tá tudo certo, velho Esqueci de equipar o meu negocinho de invocação Porque eu gosto de ajudar as pessoas Eu acho uma parte mais legal do jogo ia ser invocada e bater no boss em conjunto, cara Ei, você de novo? Ah, não Eu ainda não encontrei o caminho, velho, na moral, mano O que que eu tô fazendo aqui? Fui, você não fez nada, seu bosta Tchau 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 Vem cá rapaz, tem tanta mancha de sangue aqui Para de atravessar o chão, é errado Peraí cara, eu tô com muito frio, calma, eu tô com muito frio Calma, deixa eu me esquentar que eu tô com frio, vamos, então podemos continuar agora Ei, esse barulho aqui é do Warcraft, esse barulho é do Warcraft, se ela ficar copiando o som aí não pode Hora de felicidade, não é o que todos nós queremos nesse jogo meu amigo Olá rapaz, você parece o Gollum Mata antes que você produza Se essa é a felicidade, eu não quero nunca ser feliz Você tá maluco cara, que velocidade é essa? Sim, eu odeio a Mars, Ju, é verdade, é um relacionamento abusivo, como eu já expliquei aqui Cadê o Mondock? Nem essa galera escapou da outra vez, mano Poderia ser cônjuge, não sei Sem língua adiante Beleza, sentinelas azuis do nada, pacto Esse aqui é aquele carinha do segundo jogo que a gente matou ou é o cara do vídeo do Happy Souls? E é uma mulher, mano Eu sou Anry, de Astora, unkindled, como você Esse é Horace, um amigo e companheiro de viajante Nós procuramos o Catedral Homem do Grim Aldrich Nós podemos ir nosso caminho separado agora Mas nós somos dois procuradores de lourdes Da próxima vez que cruzemos paths Um pode encontrar o outro em um momento de necessidade Que as flames guiam o seu caminho Estão vindo uma galera para invocar Oi, tudo bem? Cheguei para o boss Pode começar Beleza é meu Foi, tudo bem Deu uma ratio Apeã Que ruim Que ruim CONFUS Licente Que ruim O que ruim O que é isso? 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 É foda velho É foda Toma desgraçado Toma desgraçado Ah! Eu vou destruir a outra! Por favor, fala que sim! Ah! Desgraçado! Nossa, vai falar tão horrível! Morre! Filha de uma! Caralho, velho! De prima, né, velho? De prima! Próxima vez manda um difícil, porque matar de prima não tem nem graça!